...desta vez a fera não conseguiu ser safada e está presa na araboca. Dezenas de homens se revezam para puxar o crocodilo para a terra do mundo. Ele é tão forte e poderoso que o cabo de guerra dura várias horas. Só quando o animal já está na margem é que os moradores se dão conta de quanto ele é imenso. 60 pessoas trabalham a madrugada inteira para carregar o monstro por um quilômetro e meio rumo à vila. Ele tem mais de uma tonelada de músculos, força e estímulo. No momento parece que o crocodilo vai escapar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para mais um vídeo falar sobre qual predador terrestre poderia fazer frente com o Lolong, o maior crocodilo que já existiu. Seria o leão. O leão. Podemos ultrapassar os 2 metros de comprimento. E pesar 250 quilos de músculo. Será que ele poderia derrotar esse gigante? Vamos começar. Os leões, eles predam crocodilos, mas são crocodilos pequenos. E mesmo em terra, os leões têm dificuldade em predá-los. Eles não costumam predar sozinhos. O leão ia ter uma enorme dificuldade de predar o cenário dessa batalha e a ser em terra. O leão ia ter uma enorme dificuldade de predar esse animal em terra. Ou ele ia desistir, ou ele ia ser morto pelas imensas mandíbulas do crocodilo. Seria o tigre. Tigres são maiores e mais fortes que leões. Além disso, eles têm uma grande habilidade de caça e matar. E estão preparados a caçar crocodilos. Eles podem chegar a mais de 2 metros de comprimento sem a cauda e ultrapassar os 300 quilos de peso. Mas, nunca foram vistos eles predando crocodilos do tamanho do Lolong. O Lolong é um crocodilo que tem mais de 6 metros de comprimento, em torno de 6,10 metros de comprimento. Então, o tigre teria sérios problemas. Ou ele desistiria, ou ele seria pego pelas imensas mandíbulas. Seria o urso polar? O urso polar, ele pode chegar a 3 metros e meio de comprimento e ultrapassar os 700 quilos de peso. E tem também grandes mandíbulas. Um instinto caçador. Mas, será que ele conseguiria? Como vemos aqui, esse gigante, além de ter uma coraça grossa, seu pescoço é muito grande e muito grosso. Com uma grande dificuldade de encaixar um monte dali. E correndo sério risco de levar uma bocada para esses predadores terrestres. Eles tentariam abocanhar o pescoço do crocodilo, mas não iam conseguir. E correriam sério risco de serem abocanhados por essa enorme boca. O urso polar, ele é maior e mais robusto que os outros dois participantes. Porém, ele teria, ele tem muito menos agilidade. E por isso, ele teria muito mais chance de ser pego nessas mandíbulas enormes. Então, provavelmente o polar ou desistiria também, ou seria pego por esse imenso crocodilo. E na água, nenhum deles teria a chance, seria pior ainda, nenhum deles teria a chance contra o Lolong. Porque o Lolong ficaria muito mais rápido e ágil nessa situação. E por isso, todos eles virariam almoço de crocodilo. Porém, existe um predador terrestre, muito mortal, que poderia matá-lo. O parente mais próximo dos chimpanzés, nós. O que é isso, temos uma peça mais de laughs. O que é isso? O que é isso? O tempo é que eu vou fazer com o calor. Obrigado.